A Quitanda A Quitanda A luz brinca na cidade O céu quente jogue De claros escuros A vida brinca Em corações aflitos O jogo da cabra a senha Aquita andeira Que vende fruta, vende-se Aquita andeira Que vende fruta, vende-se Laranja minha senhora Laranjinha boa Compre a laranja minha senhora Laranjinha boa A luz brinca na cidade O céu quente jogue De claros escuros A vida brinca Em corações aflitos O jogo da cabra a senha A vida brinca na cidade Aquita andeira Que vende fruta, vende-se Aquita andeira Que vende fruta, vende-se Laranja minha senhora Laranjinha boa Laranjinha boa Compre a laranja minha senhora Laranjinha boa Laranjinha boa Aquita andeira Que vende fruta, vende-se Aquita andeira Que vende fruta, vende-se Manalow, manalow Manalow, manalow Manalow, manalow Manalow, manalow Manalow, manalow